Eu sei que está fingindo. A porção lobotomizada do seu cérebro já está se regenerando. Se lembra de alguma coisa de antes? É assim mesmo. Eu vou te mostrar. Você foi usado e merece saber. Veja, você foi criado de uma amostra do material genético do Superman, mas seu DNA foi alterado para fazer você superior. Depois, você foi treinado para odiá-lo. Você foi condicionado, humilhado e ferido várias vezes. Mas não pelo Superman. Por Amanda Waller. E também pelo Professor Hamilton. Quando você se tornou incontrolável, eles tentaram se livrar de você. Te colocaram num foguete e lançaram ao espaço. Mas você era forte demais. Seus esforços tiraram o foguete do curso. E ele retornou à Terra. Quando aterrissou, lutou contra um Superman diferente. De um universo totalmente paralelo. Ele lobotomizou você. Superman! Isso! Ele mesmo! Mas ele não é seu inimigo. O ódio que você sente por ele é fabricado. A cada passo, Waller e Hamilton abusaram e traíram você. Assim como me traíram. Não devemos pagar com a mesma moeda? Sim! Liberte-me! E vai resolver os nossos problemas? Vou! O que vai fazer? Seu problema está resolvido! Eu vou! Eu vou! Eu vou!